Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. Pessoal, se você é atleticano e gosta de samba, anote aí na sua agenda que tem evento bacana no domingo, dia 8 de setembro, no Puleiro. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Vai chorar, chora. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Tá aí, dia 8 de setembro, a partir das 2 da tarde, tem samba do galo no Puleiro e depois, às 4 da tarde, tem a transmissão do jogo entre Atlético e Botafogo. Torcedor atleticano, você não pode ficar fora dessa. O Puleiro fica na Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. Agora vamos falar do Atlético. O Atlético apresentou ontem o goleiro Wilson, novo contratado do clube, que falou sobre a decisão de vir para o Atlético, mesmo com o contrato, só até o final do ano. Devido ao momento que eu passava no clube lá, como você falou, recebi essa proposta do Atlético Mineiro. Nessa longa caminhada no Curitiba, deixei passar muitas oportunidades para sair, propostas para o exterior, propostas de time da Série A, recentemente. mas a do Atlético mexeu comigo nesse momento. O Curitiba passa por um bom momento na Série B, de imediato eu não estava atuando, porque estava vindo de uma lesão, e entendi como uma boa oportunidade para mim, assim como para o Curitiba, que não passa por um momento principalmente financeiro, muito bom. Então, pesou a grandeza do Atlético, um grande clube assim como o Curitiba, onde fui muito feliz, com uma grande torcida, apaixonada. Pude ver isso várias vezes jogando aqui na Independência, a torcida do Galo. O quanto é complicado jogar contra, e agora muito feliz de poder ter essa torcida ao meu favor, independente de tempo de contrato, se eu vou estar aqui quatro meses ou quatro anos, isso pouco importa, o que importa é que a cada dia eu vou fazer o meu melhor para ter o reconhecimento aqui, assim como tive nos outros clubes em que eu passei. Fred Teixeira, depois da entrevista do Rui Costa, anteontem, a entrevista do goleiro Wilson ontem, dá para poder dizer que agora ficou mais claro o porquê da contratação de um goleiro, já que a torcida do Atlético a princípio não gostou muito da ideia? Ficou claro, sim, a gente tem que entender a situação da oportunidade que se colocou e da necessidade que se colocou. Os outros dois goleiros, um está machucado, o outro é um jovem de 22 anos, o Fernando, que não teve nenhuma chance ainda, nunca jogou oficialmente pelo time principal do Atlético, seria um risco muito grande, você traz um jogador experiente, o Atlético precisava disso nesse momento. E pode ser também pensando na frente, o Rui Costa já deixou na entrelinha, e o próprio Wilson também falou um pouco sobre isso, de quem sabe, depois do final do ano, pode sentar de novo e pensar num novo contrato para 2020, existe muita coisa que pode acontecer, o Clayton está chamando muita atenção, o mercado europeu tem buscado muitos goleiros jovens no Brasil, o Clayton é um desses que está já com radar a posse em cima de muitos clubes, então a gente não sabe o dia de amanhã, pode contar com o Wilson agora, para essa reta final, mesmo que jogue um ou dois jogos que sejam, nesse momento, mas quem sabe para 2020, ele faz um bom papel, consiga também um lugar. O Vitor, a gente tem que lembrar, antes do Clayton entrar, o Vitor já vinha sendo alvo de críticas, já tinha falhado muitos jogos, então, aquela idolatria que a torcida tem, não vai acabar nunca, mas o Vitor também não é eterno, e não quer dizer que ele vai ser titulado o tempo todo do Atlético, o Wilson chega sim, para disputar, e quem sabe ser opção até para o ano que vem. Agora Vinícius, o Atlético busca voltar a reencontrar o caminho das vitórias. O que você acha que o Rodrigo Santana pode fazer? Treina hoje, para definir o time, que até agora os titulares ainda não fizeram um trabalho em campo, de formação de time, então treina hoje à tarde, tem treinamento na sexta, sábado também treina, são três dias aí para o Rodrigo acertar esse time. O que está faltando ele acertar, para reencontrar o caminho das vitórias? O Atlético vem se organizando, um time que dificilmente joga mal, sob o comando do Rodrigo Santana. Até mesmo nas derrotas, o Atlético sempre cria oportunidades, o Atlético geralmente é melhor que o adversário. Foi assim contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians principalmente no primeiro tempo, contra o Bahia também. Mas o Atlético está faltando aquele poder de decisão na frente. Defensivamente é uma equipe sólida, o que a gente não via há muito tempo, o Atlético menos exposto, seguro, mas a turma da frente tem que corresponder. Aí nem fala que é falta de treinamento, talvez é questão de confiança, é psicológica mesmo, é o Thiara ser mais decisivo, é o Thiara colocar na cabeça dele que ele é importante estaticamente, mas mais do que correr atrás do lateral, recompor, ele precisa ser mais importante lá na frente, dando assistências, gols. O Cazares também, eu acho que é um ótimo jogador, não estou falando que o Cazares tem que sair do time, mas tem vezes que o Cazares se desliga muito. E o Ricardo Oliveira, que a bola também não está entrando. Eu acho que o Atlético encaixar essa questão ofensiva lá na frente, tem tudo para se tornar um dos grandes times no futebol brasileiro, porque o trabalho do Rodrigo Santana é muito bom. E agora, né, Toninho, o Rodrigo tem uma situação de poder ter essa semana toda para poder trabalhar contra o Botafogo, semana que vem tem a semana toda também para poder enfrentar o Internacional, só depois aí vai ter jogo pela Sul-Americana na semifinal. É um bom tempo para um treinador que precisa fazer os ajustes, né? Lógico, e principalmente no programa passado, eu até falei a respeito do Jair. A volta do Jair, a força que ele dá no meio-campo, boa técnica, boa marcação, sai para o jogo. E tem, como o Vinícius falou, do Cazares e o Chará, os dois se entendem, porque eles são velocistas e têm boa técnica, né? Porque fica um 4-3-3 perfeito, o Ricardo recebe mais bola. Quando esses dois jogadores estão bem, o Ricardo Oliveira tem muitas oportunidades de gol. Eu acho que essa semana dá para treinar. Eu sou suspeito de falar do Rodrigo Santana, que eu admiro, tem muito equilíbrio. Pelo menos eu nunca vi uma entrevista dele afoita, assim, criticando alguém. Ele chama o jogador, conversa com o jogador com a bola parada, isso é muito importante. É o que eu falei do técnico. No futsal, não, você tem mudanças constantes, você está em um metro. Ali no campo é muito complicado você chegar e mandar uma mensagem e essa mensagem ser correspondida. É muito complicado, mesmo quando você tem um capitão, um líder ali dentro, que tem boa leitura de jogo. Eu acho que o Rodrigo Santana deu uma melhorada no Atlético. A tendência é essa conquista sul-americana. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia para a gente pegar a opinião do pessoal de Casano. Olha só, Rogério Avelar comenta aqui, acho que o Atlético fez muito bem em trazer o Wilson. Quem sabe ele não se torna o titular do time. Jário do Novo Riacho em contagem. O Wilson é melhor que o Vitor, baita goleiro e profissional. Agora o Galo tem goleiro. Vinícius, o Walter de Santa Tereza pergunta aqui, primeiro ele comenta, o Galo está apostando no Wilson, só que ele estava no banco. Não é arriscado ele falhar? Um abraço, obrigado pela pergunta. Walter, todo goleiro que entrar ali corre o risco de falhar, né? Pode até ser o melhor goleiro do mundo, pode ser o Alisson, ou para quem gosta de outro goleiro, todo mundo está sujeito a falha. Agora, essa questão, o Wilson era o reserva do Curitiba, um time da segunda divisão. É preciso entender o contexto, né? O Wilson se lesionou, o Muralha, aquele mesmo ex-goleiro do Flamengo, sumiu a posição, foi bem, e aí por opção do treinador, manteve o Muralha. Mas o Wilson tem muito prestígio com o torcedor do Curitiba, metade ali, talvez uma boa parte da torcida, gostaria de ter o Wilson como goleiro titular do Coxa. Acho que é uma situação, assim, é ocasião mesmo. O Atlético, acho que fez um bom negócio. O Wilson não é um goleiro, um baita goleiro, excepcional, mas é um bom goleiro. Acho que é o que o Atlético precisa para o momento. Como o Fred falou, talvez venha para jogar um ou dois jogos, mas pode ser um jogo decisivo. Contra o Botafogo, pode, por exemplo, fechar o gol, garantir uma vitória, que é de fundamental importância. Agora, Fred, o que a gente percebe é que, apesar de três derrotas, o Rodrigo Santana está muito tranquilo. Parece que ele está muito consciente do trabalho que ele está fazendo e do resultado. De que, de repente, um jogo contra o Corinthians foi uma derrota para uma fatalidade, contra o Bahia foi porque ele colocou o time em reserva. Parece que ele está muito tranquilo e consciente do time titular dele, que está tendo um desempenho dentro do que ele espera. É por aí? Sim, Breno, é por aí. E espero que a diretoria também esteja tranquila e consciente disso tudo. O Atlético tem um foco dividido, não tem como negar. A Sul-Americana faltam três jogos para um título internacional que vai dar, além de prestígio, uma taça na sua galeria, muito dinheiro e uma vaga na Libertadores do ano que vem. O que muda o patamar do Atlético, até de investimento para a temporada 2020. Então, ele foi forçado sim a colocar o time em reserva em um jogo contra o Bahia. O jogo contra o Corinthians foi um ponto que escapou por uma coisa que vai acontecer uma vez na vida ou na morte. O Cleiton não vai repetir esse erro ou até outro goleiro. Então, são contingências que acontecem. O time tem produzido. Esse que é o grande detalhe. Se estivesse perdendo, julgando nada, produzindo nada, aí era razão para ficar preocupado. Claro que você perder os pontos é para se preocupar sim, mas se o seu time está produzindo, está criando, são ajustes necessários que, como você ressaltou bem, é possível fazer, terá tempo para isso e o Atlético está sim na briga. Muita gente achava que já tinha campeão de véspera. Nós estamos vendo como é que a liderança do campeonato brasileiro tem sido alternada. Então, o Atlético está sim na briga para ficar pelo menos ali em cima entre o G6 e G4 e na reta final ver o que vai ter. Porque aí já vai ter passado a Sul-Americana, vai ter resolvido, vai estar o foco todo no brasileiro também. Daqui a pouco, então, a gente fala mais de Atlético, mas agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia e pilates para melhorar a sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar a sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, CEMIG Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia, telefone 3289 1235. Visite o site crote.com.br. Se você estiver precisando de fazer fisioterapia, pilates, procure o Crote. Fica na rua o professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico, no Mangabeiras. Lá você vai encontrar uma ótima estrutura, será atendido por grandes profissionais que com certeza vão mudar a sua vida. Vamos para o rápido intervalo e voltamos falando de Atlético e Cruzeiro. Sai daí!